Eu queria me casar, ter uma família. Já não existe mais um lugar pra isso. Todo mundo pro chão agora! Você e seus amigos roubaram a joalheria? Pegou o cara errado. Todo mundo está bravo. Eu tinha que fazer alguma coisa, ok? Não, não, não! Pode chover mais tarde. Eu vou ficar bem. A polícia me interroga. Eu não vou cair por isso. Não me ameaça! Isso é errado. Eu sei. O meu irmão entrou em uma furada. Cadê meu dinheiro? Volta aí, ele fora! Acho que a gente deu sorte. Não somos pessoas com sorte. É que tá tudo errado agora. E por que não pediu ajuda? Eu liguei pra você. E esse cara me seguindo? Não pode fazer isso. Você não faz o tipo vigilante. Tá acontecendo alguma coisa que eu não saiba? Essa é uma boa pergunta. Que tem uma péssima resposta. E você viu tempos errada? Eu nunca irei embora. Vou matar nós dois. Você não é nenhum lobo. Você é só um cordeiro. Em pele de lobo. Eu já ou não? Sa classe é aqui. Mas como eu falo não transforma... É que vem? Eu nunca vi... Eu nunca parou. Eu nunca vi... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto